A Comissão de Prevenção e Combate às Drogas da Assembleia Legislativa realizou a última reunião ordinária deste ano. O encontro também marcou a despedida do deputado Ismael dos Santos, que preside o colegiado desde a sua criação. Na reunião, o parlamentar aproveitou para fazer um balanço das ações realizadas nesse período. Conseguimos estar presente com a comissão em 34 municípios de Santa Catarina. Com palestras para mais de 1.500 jovens, isso foi muito positivo. Aliás, perdão, 3.500 jovens e 1.500 jovens acolhidos no programa Reviver. Então, esse é um saldo que nós temos de 2022, repetindo, 3.500 jovens atendidos pelas nossas palestras de prevenção e mais de 1.500 jovens acolhidos no programa Reviver, que geralmente vai de seis a nove meses o acolhimento em cerca de 70 comunidades. O desejo agora é que a comissão possa estar em boas mãos a partir de fevereiro de 2023 e que, mais uma vez, encontremos deputados e deputadas dispostas a fazer esse enfrentamento tão difícil que é o enfrentamento das drogas. O programa Reviver foi idealizado em 2014 por iniciativa do deputado Ismael dos Santos e hoje conta com cerca de 150 comunidades terapêuticas em Santa Catarina, que atuam para minimizar os efeitos que as drogas causam na vida dos dependentes químicos.